Então, Tomás, uma terça-feira bastante agitada no Palmeiras e com informações, Vitor. É mesmo? Achei que ia ser um dia tranquilão, um noticiário mais raso. Ó, eu vou começar pela parte que tá dando um rebuliço danado, Tomás, porque dois, ou melhor, alguns colegas, eu posso até citar aqui os colegas da TNT e o nosso colega Vene Casagrande, confirmam o acerto entre Palmeiras e Arthur, né, que o Palmeiras contratou o Arthur, cinco anos de contrato. Ele vai até usar a camisa 14 na Libertadores e eu conversei com algumas pessoas que disseram o seguinte, muito perto, mas ainda restam algumas coisas. Então, não tô querendo desmerecer nenhuma informação, pelo contrário, estou trazendo todas as informações e o que acontece é que tá quente o negócio, Tomás. Então, a qualquer momento, nós poderemos ter mais informações do retorno de Arthur ao Palmeiras nos moldes que o Palmeiras ofereceu, né? Oito milhões de euros, o Palmeiras, no fim das contas, tá danado, consegue negociar e vai prevalecer aquilo que havia feito no começo da negociação, né? Oito milhões de euros pelo jogador que quer voltar a jogar no Palmeiras. Então, vamos ver tudo indicando que, realmente, Arthur será jogador do Palmeiras. Querem comentar isso? Pô, acho sensacional essa notícia. Já toco a bola pro Henricão, que nessa o Henricão concorda comigo, né, Barba? Seria uma belíssima contratação. E veja bem, interessante pro Bragantino. O Bragantino pagou, acho que, 25 milhões por ele. O jogador, pela qualidade do seu futebol, teve uma valorização importante. Afinal, ele está sendo vendido quase que pelo dobro do que ele custou. Diante disso, e diante da qualidade dele, eu acho que é um bom negócio pros dois. Eu não sou um cara que gosta de entrar nessa barca, de analisar as finanças do clube como se o dinheiro fosse meu. Eu não tenho as informações todas, mas estes valores, no meu modo de ver, que o Palmeiras exercita nesta contratação, são expressivos. E o jogador vai chegar e vão dar a camisa pra ele, seguramente, né, meu? E aí, Renatinha? A Arthur, aquele que, geralmente, quando o São Paulo tá do outro lado, resolve o problema. Ou gera problema pro seu time. Seria uma grande contratação? Ou é dinheiro demais pra um jogador que tá há muito tempo no Bragantino? Tô fazendo agora o contraponto aqui. Ah, Tomás, eu acho que vale. Eu acho que o Palmeiras deveria trazer o Arthur, sim. É um jogador que já passou pelo clube, a gente até falou sobre isso aqui. É um jogador que tem uma identidade com o Palmeiras. É um bom jogador, habilidoso, inteligente. Eu acho que cairia bem, sim. E se o Abel pediu, quem sou eu pra falar qualquer coisa? A gente tá aqui pra analisar, obviamente. Mas eu traria. Tranquilamente. Digo mais. Acho que tem tudo pra cair bem. E aí, Calil? Repita o valor, Leandro Bolda, aqui. Pra opinião do nosso José Calil, completo e polêmico, Calil. Oito milhões de euros. Oito milhões de euros. Ou seja, mais de quarenta... Quase quarenta e oito milhões de reais hoje. É, eu nunca entendi muito bem porque o Palmeiras abriu mão do Arthur, né? Porque ele é um jogador que foi formado no Palmeiras. Ele teve um empréstimo, se eu não me engano, pro Londrina, né? Se eu não tô enganado. Isso. Pro Bahia. Pro Bahia depois. Ele jogou no Bahia, matou a Paula e daí foi pro Bragantino. Não sei se antes ele foi pra algum clube. É, o Londrina. Creio que não. Ele passou, acho que no Londrina, rapidamente. Mas, enfim. De qualquer maneira, não. Sem dúvida, é um grande jogador. E vai ser... Eu não sei exatamente como ele vai se encaixar no time, né? Porque o Palmeiras tá repetindo aí uma formação nos últimos jogos. Com o Rony de centroavante, o Dudu pela ponta direita e alguém pela ponta esquerda ali. Ou o Hendrik já jogou. Depois o Hendrik foi pro meio e o Rony veio pra ponta. Eu não sei se ele seria titular na direita e o Dudu passaria pra esquerda. Eu não sei exatamente como ele vai se encaixar. Porque o Arthur, ele é um grande jogador. Mas ele só funciona de uma maneira, né? Na ponta direita, cortando pra dentro e chutando. É um jogador objetivo, que não embaça quando a bola cai no pé dele. Ele já fica procurando espaço pra chutar. Clareou, ele chuta mesmo. Então, é um grande jogador. Vamos torcer aí pra que dê certo. Acho que será um belíssimo reforço pro Palmeiras. Que ganhará um cara que faz gol, né? O Arthur faz gol. Ele é um jogador, apesar de não ser centroavante, ele é um artilheiro. Ele é um ponta que faz gol. É um jogador muito bom. Quanto aos valores, aí a gente tem que ver de acordo com o cofre de cada um. Mas quem é um grande jogador, é... Cristiano de Sorocaba tá dizendo que não pagaria isso, não. Arthur, bom jogador, mas muito superestimado. Muito obrigado pela mensagem que tá valendo. O Arthur vai ser titular no Palmeiras. Diz aqui o Emerson São Paulino Roxo. Quem mais aqui? O Emerson Wilson, Gilberto de Carapicuíba e tantos outros ouvintes participando conosco pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai interagir mais também com quem tá mandando mensagem pelo YouTube, no chat, durante o nosso próximo intervalinho. Leandro Boldaquian, mais um destaque aí do Palmeiras, que contratou o Richard Rios e tá contratando o Arthur. O Richard Rios, oficialmente contratado, obrigado Bruno Rota, oficialmente contratado, três anos de contrato, na verdade até o fim de 25, né? Então 23, 24 e 25. Seis milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador. O Guarani ficará com percentual ainda. E ele se encaixará na vaga deixada pelo Atuesta, né? Que tá com uma lesão de joelho, não volta mais a jogar na temporada. E o Rios gravou material exclusivo pra TV Palmeiras e repassado pra gente. Então vamos ouvir, né? Falando especialmente de disputar uma Copa Libertadores da América pelo clube. Eu acho que qualquer jogador latino-americano sonha com jogar uma Libertadores e eu não sou a excepção. Tenho o sonho de jogar minha Libertadores e vou ficar muito feliz, ainda mais, por jogar um clube tão gigante. Acho que é sempre bom você ter responsabilidade no seu trabalho, né? Porque se você não tiver responsabilidade, você não vai fazer as coisas bem. Fico feliz de continuar esse legado que os colombianos vieram deixando aqui no clube, né? Agora, compartilhar com outro colombiano aqui no mesmo clube vai ser uma honra pra mim. E como acabei de falar, muito feliz por ser mais um colombiano que vem aqui no clube e fazer as coisas da melhor forma para que outros colombianos possam vir aqui e fazer as coisas da melhor forma também. Boa! E você sabe, Tomás, que é o décimo colombiano a atuar pelo Palmeiras. E aí, é óbvio que eu vou ter que fazer a pergunta pra você. Se você lembra, os outros nove. Ah, não, lembro do Munhoz, lembro do Asprilha, lembro do Rincon, Lozano, John Harald e Lozano. Sim. Esse eu entrevistei quando chegou. Sim. Rincon. Asprilha. Asprilha, Munhoz. Certo. É, os outros. Recentemente teve um... Atuesta, né? Atuesta, atual cinco. Aí tem o lateral esquerdo da dancinha. Ah, o Armeira. O Armeira jogou na seleção, na Copa do Mundo, Armeira. O zagueiro campeão em 2016 com o Cuca. Mina. Mina. Esse é candidato a ser o melhor de todos. E até a chegada do Lopes era até então a maior contratação da história do clube. Miguelito. Miguel Ángel Borja. Vê? Tem o Borja também. E pra fechar o Angulo, esse aí foi contratado, nem jogou de Angulo. Nossa, mas a maioria é bem recente, né? Exato. O primeiro foi o Rincon aqui que apareceu. É, mas John Harald e Lozano, eu merecia um espaço lá no seu canal, hein? Porque esse aí nem palmeirense lembra, hein? É verdade. Isso é verdade mesmo. Eu não lembrava do Lozano. Eu tinha feito a conta e não lembrei do Angulo também. Tinha dado o oito, aí depois eu fui pesquisar e vi aqui. É o país que... Não, acho que o Uruguai deve ter tido mais, né? O Uruguai tem 23, eu acho. Nossa, 23? Tem que querer, sim. Caramba. É muito Uruguai. Alguma coisa assim, é. Muito bem, muito bem. Tá aí, sobre o Richard Rios, a gente já falou ontem, né? O jogador aí não tão conhecido do grande público, mas que fez um bom Campeonato Paulista pelo Guarani, revelado aí pelo Flamengo, apesar de ser colombiano. Vamos ver se vai dar certo. Eu gostei muito do que eu vi no Campeonato Paulista. Esse jogador aí, o Leandro até me perguntou. Estava conversando aqui antes. O Calil, ele tá há quanto tempo aqui no Brasil? Então, Henrique... Porque ele fala com fluência, né? Ele fez a base no Flamengo, né? Ele veio de infância pra cá, né? Mas, de qualquer maneira, o Leandro até... Eu conversava com o Leandro aqui antes do programa. Eu não lembro, assim, de grandes atuações dele no Guarani. O que eu sei é que ele era pretendido por vários clubes, né? O Cruzeiro queria, o Internacional queria. O Santos chegou a falar nele. O São Paulo... Então, assim, ele era pretendido por vários clubes. E, só rapidinho, Tomás, o Carlos César tá aqui no chat reclamando onde o Calil viu que o Arthur faz gols. Poxa, eu acho que ele é o artilheiro sempre do Bragantino nos últimos anos, não é? Ele faz gols, o Arthur. E faz gols. Ele não faz 30, 40 gols por ano, mas ele faz gols. Não, pra um jogador que não é centroavante, ele faz bastante gols. Exatamente. E muita assistência ele dá. Também, também. Porque aquela diagonal... Quando o Calil falou onde ele vai jogar, eu acho que ele vai fazer aquele lado direito onde o Scarpa jogava. Porque ele compõe o meio campo quando ele retorna com muita qualidade também. Inclusive, a camisa vai ser a mesma. Eu acho que ele vai se ajeitar sossegadamente no ataque do Verdão. A camisa vai ser a mesma, inclusive. Que beleza, hein? Que problemão gostoso pro Abel Ferreira ter, hein? Renatinho, mais um jogador aí de categoria pra ele descobrir onde escalar, onde colocar no time titular. Que beleza. Ah, e do jeito que funciona, né? Muito bem. E você querendo tirar o Abel do Palmeiras e colocar na seleção. É isso que eu tô falando, né? Tenho certeza que o jogador quando chega, nas mãos do Abel, ele rende até mais. Então, não tem muito segredo.